Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar o roteador no smartphone Poco X5 5G. Você pode vir aqui no painel de controle, aí aqui você procura a opção Hotspot. É esta opção aqui, eu já ativei. Ou você pode vir aqui em configurações, aí você vem na opção Hotspot portátil e se ele estiver desativado é só você ativar esta opção. Aqui você consegue compartilhar via QR Code ou configurar aqui o nome da rede, mudar a senha. Você consegue editar aqui nessas opções de Hotspot portátil em configurações. Entre outras opções que você consegue editar, limite de dados únicos, você consegue ativar e limitar também o tamanho de dados. Aqui eu achei legal esta opção e é este vídeo que eu queria mostrar para vocês. Como você pode ativar o roteador de internet neste modelo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se você ainda não deixou, não esqueça do seu like. E caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Tchau.